Oi, pessoal! Quantas vezes aqui alguém já mandou um e-mail e esqueceu de assinar? Pois é, isso é mais comum do que muita gente pensa. Existem empresas especializadas em criar e manter assinaturas de e-mails. Além de identificar o remetente, uma assinatura bem feita dá um ar mais profissional à sua correspondência eletrônica. Então hoje eu quero mostrar pra vocês como criar uma assinatura que pode ser usada em qualquer serviço de e-mail, tanto pessoal quanto profissional. E todo mundo vai ficar morrendo de inveja. Depois da vinheta Bom, pra quem ainda não é inscrito, vamos aproveitar esse comecinho do vídeo pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein, pessoal? Pra quem ainda não conhece, é só dar uma passadinha lá no nosso site, ondeoclico.com.br Aqui você encontra tudo sobre tecnologia e educação e fica super bem informado. Não me diga! Bom, pessoal, pra começar a criar a sua assinatura de e-mail, vocês vão ter que entrar nesse site aqui, SignatureHound.com. Depois eu vou deixar o link direitinho aí na descrição do vídeo. Ele é totalmente gratuito. Se você clicar aqui em Pricing, esse serviço que antes era pago, agora já aparece a mensagem aqui. Agora totalmente gratuito. Então você não precisa se preocupar porque não vai ter que pagar nada. Pra começar a usar, você vai ter que fazer o seu cadastro, aí pode ser com qualquer e-mail mesmo. Depois de entrar com sua conta, aí você já pode começar a criar as suas assinaturas. Pra isso, você vai clicar nesse botão aqui, pra criar uma assinatura nova. Você vai dar um nome pra essa sua assinatura e vai clicar em criar. Quando cair nessa página aqui, aí você começa a fazer a sua personalização. Aqui você tem alguns templates que você pode escolher. Tá vendo só? Você vai clicando aqui, ele vai mudando o layout da sua assinatura. Aí você escolhe qual você achar melhor. Então vamos começar utilizando essa daqui. Então você vai vir aqui em Personal Info. Aqui você vai carregar uma foto sua que você já tem aí no seu computador. Depois que você carrega a foto, ela já aparece aqui. Aí aqui a gente começa a nossa personalização. Então eu vou escrever o meu nome. Aqui você vai escrever o cargo que você ocupa. Aqui se você fizer parte de algum departamento. Se não for o caso, é só clicar aqui em Clear. E ele já vai apagar esse campo aqui da sua assinatura. Aqui você coloca o seu e-mail. E aqui os telefones de contato. O principal, o celular e assim por diante. Terminada essa parte, a gente vem aqui para o Business Info. Que é onde você vai colocar as suas informações profissionais. Aqui você vai escolher o logotipo da sua empresa ou da sua escola. Tanto faz. Eu vou clicar aqui pra escolher a logomarca do canal. Pronto. Aí você já tem a sua foto e a logomarca da sua escola ou da sua empresa. Nesse campo aqui, você vai colocar o nome da empresa. E aqui, caso você queira, você pode personalizar o seu endereço. Além do endereço da sua escola ou da sua empresa, se você quiser adicionar o endereço pessoal, aí você clica aqui nesse botão e coloca o seu endereço. Você também pode acrescentar um site à sua assinatura. Se você ou a sua empresa tiverem um endereço, um site que você queira acrescentar, é só colocar aqui nesse campo. E aqui você escolhe qual rede social você quer acrescentar à sua assinatura. Então eu vou querer o Facebook, o Twitter, o LinkedIn e o Instagram. Não quero o YouTube, TikTok, Pinterest, Vimeo e essas outras que aparecem aqui embaixo. Se você quiser, você adiciona. Se não, não tem problema. Aí aqui, onde tem o endereço, você vai colocar o endereço referente à sua rede social. Tanto no Facebook, quanto no Twitter, LinkedIn, Instagram e assim por diante. Depois de acrescentar essas informações, aí você vem aqui em Design. Aqui você pode personalizar o layout da sua assinatura. Se você vai querer ou não que esses ícones aqui apareçam, então se você desativar, eles somem. Ativado, eles aparecem novamente. Aqui você pode personalizar o tipo de ícones que ele vai utilizar aqui na sua assinatura. Você também pode escolher o tamanho do ícone. Então você aumenta o ícone. Tá vendo só? Ele vai aumentando ali. Ou diminui. Aí fica a seu critério, qual você gosta mais. Você escolhe se vai aparecer essa linha aqui para dividir. Tá vendo? Você clicando aqui, ela desaparece. Ativando, ela retorna aqui para a sua assinatura. Você também pode escolher a cor dessa linha, né? Clicando aqui. Aí você escolhe qual cor você quer adicionar aqui a essa linha que divide a sua foto e a sua logomarca da parte escrita da sua assinatura. Você também pode escolher a cor dos ícones, né? Que vão aparecer aqui na sua assinatura. Então você vai modificando aí e coloca a cor que você quiser. Tá vendo? Aqui tá um vinho. Se você quiser voltar para o azul, é só escolher novamente. Você também pode personalizar o tipo de fonte. Aqui eu tô com a fonte Arial, mas tem várias aqui que você pode escolher. E aqui embaixo, onde aparece essa propaganda aqui, dizendo que a sua assinatura foi criada com o Signature Round, você pode simplesmente desabilitar isso. Então aqui onde tá escrito Created with Signature Round, você vem aqui e desabilita. E aí pronto, já não vai aparecer mais essa propaganda aqui embaixo. E por último, aqui onde tá escrito Disclaimer, ele se refere a esse texto aqui que vai aparecer embaixo da sua assinatura. Então aqui ele tá dizendo, por exemplo, olha só. O conteúdo desse e-mail é confidencial, se você receber esse e-mail de outra pessoa, desconsidere e tal, tal, tal. Então essa é uma mensagem que todo mundo vai receber quando o seu e-mail chegar. Se você não quiser que tenha essa mensagem aqui embaixo, com essas letras pequenininhas, é só você vir aqui e apagar. E pronto, aí você já não tem mais essa mensagem que iria aparecer em todos os seus e-mails. Quando você terminar de personalizar a sua assinatura, aí chegou a hora de utilizar essa assinatura nos serviços de e-mail. Pra fazer isso, você vai clicar nesse botão aqui, Install Signature. E olha só, nessa página aqui, ele vai mostrar todos os serviços de e-mail onde você pode utilizar a sua assinatura. Se você, por exemplo, estiver utilizando um e-mail no seu iPhone, você vai clicar aqui e ele já vai ter todas as instruções de como você faz pra acrescentar uma assinatura no seu e-mail lá no iPhone. Se você, por exemplo, estiver utilizando o Outlook do Windows, você vai clicar aqui no ícone correspondente e ele também vai mostrar aqui as orientações pra você colocar a sua assinatura lá no Outlook. Então, aqui tem vários serviços de e-mail onde você vai poder utilizar a sua assinatura. Então, caso o seu serviço de e-mail não apareça aqui nessa lista, você clica nesse botão aqui, Copiar Assinatura para Área de Transferência. Ele já traz aqui um aviso. Execute esta ação apenas se você não puder ver o seu cliente de e-mail aqui, porque você vai copiar a sua assinatura e colocar manualmente lá no seu cliente de e-mail. Como eu quero utilizar no meu Gmail, eu vou clicar aqui nesse botão e vou ver quais são as instruções pra colocar a assinatura lá no meu Gmail. E antes de sair aqui dessa página, você vai ter que clicar nesse botão aqui, Copy Signature, ou Copia Sua Assinatura. Aí eu vou entrar no meu Gmail. Pronto, depois que você estiver aqui no seu Gmail, você vai clicar aqui no ícone da engrenagem e vai escolher a opção Ver Todas as Configurações. Aí você vai rolar a tela aqui pra baixo até encontrar esse item aqui, Assinatura. Você vai clicar em Criar Nova. Aí você vai dar um nome pra sua assinatura e vai clicar em Criar. Ele vai abrir esse campo aqui. Aí você clica sobre ele. Com o botão direito do mouse, você escolhe Colar. E olha só, a sua assinatura já foi transferida aqui pro seu Gmail. Aqui você vai escolher quando essa assinatura vai aparecer no seu e-mail. Então olha só, Padrões de Assinatura. Para uso em novos e-mails. Então você vai escolher aqui o nome da assinatura que você criou. E se você vai querer também que essa assinatura apareça, para o uso em Respostas e Encaminhamentos. Aí você escolhe se você vai querer que a sua assinatura apareça nesse caso ou não. Eu vou deixar aqui sem assinatura. Feito isso, você não pode se esquecer de salvar as alterações. Pronto, alterações salvas. Eu vou clicar aqui em Escrever. Deixa eu só maximizar aqui. E pronto. Sempre que você for escrever um e-mail novo, a sua assinatura profissional já vai aparecer aqui embaixo. Aí é só você escrever a sua mensagem normalmente. Quando você terminar de escrever a sua mensagem, aí você vai clicar em Enviar. E toda vez que você fizer isso, a sua assinatura profissional bonitinha, toda formatada, já vai aparecer aqui embaixo do seu e-mail. Ah pessoal, e só lembrando, todas as assinaturas que você criar aqui nessa plataforma, elas permanecem aqui na sua conta. Então sempre que você tiver que atualizar, é só você voltar aqui e fazer as atualizações necessárias. Tá vendo só? Eu criei duas assinaturas, uma de demonstração e uma de teste. Você pode, por exemplo, fazer uma assinatura para o seu e-mail profissional e outra para o seu e-mail pessoal. E sempre que você tiver que atualizar, é só voltar aqui, fazer as atualizações necessárias. Quando você tiver terminado, clica aqui novamente em Install Signature. Vai escolher o seu serviço de e-mail. Aí é só copiar a sua assinatura e seguir as instruções para colocar a sua assinatura direitinho lá no seu e-mail. Tá aí, se você quiser dar uma cara nova para os seus e-mails e deixar todos os seus contatos juntos num único lugar, essa pode ser uma ótima ferramenta. E o que é melhor, você não vai precisar pagar nada para poder usar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!